E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Mr. Seja bem mais um tutorial e hoje né, tutorial de Minecraft, Edsono e hoje eu vou ensinar a vocês a como criar uma fazenda né, uma plantação de cacau automática, isso mesmo, eu vou tirar do fardo, deixa aqui no shit, de pronto, então vamos fazer aqui né, então rapidamente, pra gente fazer galera, bem simples, vão precisar de madeira né, normal, então a gente vai colocar nessa madeira assim ó, fazer com lã, sei lá, vocês vão fazer aqui um painelzinho assim, ok ó, painelzinho, eu recomendo o Cuciclo, Cuciclo já tá bom, a merda, Deixa eu quebrar esse daqui, que esse daqui não fica aqui, a gente faz assim, o suportezinho, aí a gente vai pegar os pistões com slime, vou colocar aqui o atrás, dessa madeira virada assim pra frente, agora você coloca a madeira da Diagon né, que é que vai ser, a gente vai plantar, ok, ok, beleza, aqui eu vou, aqui eu vou dar, aqui eu vou já começar com o sistema, então galera, o sistema é bem simples, deixa eu ficar aqui, para eu ficar feio, então galera, pra fazer o sistema, a gente vai colocar aqui, o bloco, vai colocar a tocha de redistores, e vai colocar outro bloco em cima, e, desculpa aí, que essa corteira vai refletir assim, e vai ficar dessa maneira, beleza, beleza, então aqui, a gente vai colocar repeaters, 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 pronto, ok, bem, bem básico, agora, vocês fecham aqui, fica legalzinho, eu vou fechar tudo aqui, pronto, pronto galera, já enfeitei, ficou assim, bonitinho, ok, aqui, aqui você coloca uma cerca, ok, e vocês colocam um bote de água, assim, ok, beleza, depois, você puxa essa redistore, e coloca o botão, deixa eu puxar mais essa redistore, e colocar o repetidor aqui, né, tá bom, e pronto, ele vai fazer isso daqui, ok, pode colocar o botão de pedra, em vez de madeira, para ir mais rápido, e aqui agora, só basta você pegar seu cocô, ouvir coisa, pronto, aí, deixa eu só, colocar o boni view, para adiantar, beleza, tá bom assim, então, vou clicar aqui, vai quebrar, e você vai pegar aqui, ó, tudo aqui, certinho, depois você planta de novo, então galera, esse é o sistema, bem simples, bem, prático, bem fácil, então, obrigado por assistir o vídeo, e até o próximo, falou, tchau,